Quase chegando no final do Iceberg, hoje eu vou estar falando sobre o nível 6 do Iceberg de Granny. E como eu falei em todos os vídeos, se você ainda não assistiu nenhum episódio dessa série, então eu recomendo você começar do nível 1 até o nível 6, que é esse agora. E se você não sabia onde achar, só ainda planeja disponível aqui no canal, que vai dar em ordem cronológica. Então, como sempre, sem enrolação, bora logo pro vídeo. O som do principal jumpscare de Granny pertence a um filme chamado Insidious Chapter 2. Ou traduzindo pra português, Sobernatorial Capítulo 2. Filme esse lançado em 2013, na cena onde eles investigam uma casa. Na verdade, vários efeitos sonoros dessa saga foram usados em Granny. E eu vou colocar aqui mais um exemplo. Algo que me chamou muita atenção é que no segundo jogo de Granny, também tem o nome Chapter 2. O que me faz pensar, será que a developer também se inspirou nesse filme pra criar Granny? Essa faz parte da categoria de curiosidades que são reais e que foram confirmadas. Algo que na realidade, qualquer membro da família de Granny é. Já que, como eu falei em alguns outros vídeos, na teoria da maldição, a maldição que eles possuem faz com que ela se espalhe. E essa maldição afeta a aparência e o comportamento de quem a possui. E com isso, é possível ter a imortalidade como uma forma de punição infinita da maldição. E mesmo que faça tudo com eles, de algum modo ou de algum motivo, eles sempre vão voltar. Essa teoria nunca foi 100% confirmada. Mas grande parte da comunidade do jogo defende ela. E a teoria nos diz que Granny é cega, pois ela não tem as pupilhas em seus olhos. E isso explicaria o porquê de algumas vezes, ela derruba algum objeto e nem sequer se dá conta. E como eu falei no episódio passado desse iceberg, a dificuldade canônica do jogo é o modo normal. E isso faz com que também nos explique o porquê de Granny não conseguir nos ver em longas distâncias. Essa é uma teoria que ficou muito conhecida em alguns fóruns da internet. E foi criada por um usuário em agosto de 2018. E esse próprio usuário garante que essa teoria já foi confirmada pela própria developer. Atualmente, não tem registros que provam se isso é verdade ou não. Mas também grande parte da comunidade acredita que possa ser sim canônica. E nessa teoria, diz que no diário de Angeline tem o seguinte. Querido diário, acontece que estou grávida e estou muito feliz porque meu marido conseguiu um emprego melhor. E também acho que vou chamá-la de Slendrina como seu pai, só que de forma feminina. Querido diário, hoje tenho visto que minha filha está muito mal. E isso está me preocupando, pois ela não é assim. E além do mais, o meu marido morreu. E eu estou muito triste. Espero que isso não seja sério, porque agora não estou muito bem. Querido diário, agora Slendrina se casou com um vampiro. E eu sinto que não será o melhor pra ela, já que ela está esperando um bebê por mais de 3 semanas. E por enquanto, não se sabe se o bebê estará bem. Querido diário, hoje Slendrina morreu. E eu sinto que perdi tudo. Estou tão triste que quebrei o espelho por inteiro. E eu escondi o velho urso de Slendrina. Minha filha foi muito boa pra receber esse destino. Não se sabe quanto tempo se passou entre cada página escrita. Mas ainda nessa teoria, se diz que esse é o diário que colocamos no pedestal pra liberar a Angeline. Já que também, o diário de Slendrina é diferente. E também se encontra na casa do Grandpa. Como eu falei antes, isso é apenas uma teoria de um usuário de fóruns. Mas isso poderia dar uma explicação, o livro que se encontra na casa de Granny. E a relação que ela tem com sua filha. E com isso, quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham sobre isso. Essa é uma curiosidade totalmente verdadeira. E bom, na versão de Granny pra PC, foi adicionada uma introdução antes do jogo começar. E o detalhe é que se nós prestarmos atenção, quando a câmera gira à esquerda. Podemos ver a Slendrina no momento em que estamos sendo perseguidos pela Granny. Não podemos dizer que essa teoria seja verdadeira. Porque até hoje, nunca ouvimos dizer que a developer já confirmou. Mas essa teoria consiste em dizer que o criador de Granny se inspirou em sua avó pra criar o jogo. Já que ela tinha comportamentos estranhos, que eram os mesmos comportamentos que vemos nos jogos de Granny.